O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, Deus infalível, 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 Deus infalível, Deus infalível, Criador do Universo, Deus infalível, Deus infalível, Criador do Universo, Deus infalível, Criador do Universo, Deus infalível, 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 Criador do Universo, Criador do Universo, Deus infalível, Criador do Universo, 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 Criador do Universo estou aqui, ninguém precisa de imagem e se quiserem melhorar um pouquinho podem olhar na internet e pegar fotos novas minhas, não precisa reformar imagens desgastadas imagens vencidas assim como o nome de Jesus é obsoleto e a humanidade toda vai saber primeiro o Brasil vai se acostumar com a ideia que Jesus é um nome obsoleto, hoje usado por ladrões, bandidos, cafajestes cafetões, gigolos então por isso que meu pai me reenviou o nome novo, INRI agora imagem, ele não me enviou com a imagem nova, ele me enviou com a mesma imagem, então não precisa não carece se gastar dinheiro contratando artistas para renovar a imagem se ela se desgastou eu estou aqui sempre renovando a imagem que meu pai me mandou expor para a humanidade a restauradora errou a imagem destruiu praticamente o quadro então pronto mas não tem nada que ficar culpando a pobre se ela não teve capacidade ora cada um, imagina, só tem tem artistas famosas que fazem um quadro assim depois jogam um punhado de tinta em Deus e morre, pronto aí o quadro que todo mundo paga milhões de dólares é isso não se preocupe o importante é o Cristo vivo eu estou aqui vivo isso que é importante as imagens que estão restaurando deixando de restaurar para o fim de idolatria não conta o que conta é o meu pai Senhor Deus o único ser digno da adoração e veneração e que me reenviou aqui estou aqui vivo como servo dele e como regente do reino de Deus aqui na terra formalizado pela sosta tenho toda a minha paz Vicineu Ingrid, pode falar um pouco sobre as redes sociais por exemplo, o Facebook não é perigoso tanta exposição da nossa vida? é, os inteligentes as cavalgaduras sem querer ofender ninguém mas afinal de contas até a cavalgadura pode se ofender quando algum pib de querer assumir o lugar dela mas sem querer ofender ninguém as cavalgaduras os jumentos sem ouro é como diz o Galilio Edina eles muitas vezes põem lá bota meu endereço eu moro em Tauruá eu trabalho em Tauruá e a minha meu filhinho está na escola tal que é para convidar os profissionais do crime para sequestrar para cometer delitos uma vez eu disse para um isso aí das redes sociais tem a ver um amigo meu sabe meu filho tu estás acostumado a deixar teu veículo com a porta aperta com a chave em Nissan isso é um absurdo aí ele não me obedecia não levou a sério ele deixou até que um dia ele deixou lá em Curitiba a porta do carro dele como era o nome do carro dele mesmo era um Volkswagen desses eu não lembro não vim ele foi entrou no estúdio ele tinha um estúdio de fotografia quando voltou o carro não estava mais lá devem reclamar para mim que faltou a vez eu digo não tu tu provocasse a cólera de um ladrão que estava de folga ele passou ali e nem estava de serviço ele estava de folga vivo ali isso é um desaforo esse sujeito está me desafiando imagine agora estou obrigado a trabalhar no dia de folga vou ter que levar essa porcaria assim ele levou ele vai reclamar para mim então assim também quem nas redes sociais fica expondo os endereços particulares porque a rede social é muito importante as redes sociais são importantíssimas elas mudam a imagem da sociedade terenar toda a via também é igual a espada de dois como por exemplo o dinheiro que é tão bom tão importante para comprar comida para desfrutar do conforto também é o mesmo dinheiro que se usa para matar para contratar um profissional para matar então tem que ver sempre pedir ao pai o que pode o pai expira o que pode o que não pode ser aproveitado na rede social o que eu tenho visto meus filhos não é brincadeira o que eu tenho visto que estão fazendo nas redes sociais e outra coisa tem muitas pessoas engraçadas como o Badu o que é o Badu? o Badu é moderno o Badu é virtual que as pessoas que querem negociar a carne e vou lá no Badu pronto não quero ofender ninguém mas a verdade é a verdade e algumas pessoas desavisadas estão querendo transformar o Facebook em Badu ou seja no cabarece sobre esse carro porque hoje em dia as profissionais do sexo elas não precisam mais se reunir no bordel assim convencional antigo se reúnem virtualmente e tem umas que até fazem negócio o carnal virtualmente é imagine só uma pessoa está aqui outra está lá em Londres e ela manda depositar um dinheiro na conta dela e o indivíduo vem aqui no Brasil ter um cuito uma relação sexual com ela lá em Londres tem disso aí meus filhos é o fim do mundo o mundo está no fim ninguém percebeu mas são coisas que estão vocês sabiam disso vocês já viram eu vi para pessoas que não fazerem masturbação todas essas coisas via internet quer dizer que não estão vendo mais o trabalho de encontrar o parceiro né então tá bom não tenho nada contra cada um deve fazer o que quiser só que me fizeram essa pergunta sobre redes sociais que eu deixaram bem claro que a web a net a internet foi uma coisa inspirada por Deus que eu já anunciei há dois mil anos que quando eu voltasse aqui ela existia e aí ah é que o Enrique falou que a net estaria em dois mil não sim meus filhos só lá vem o apocalipse eu disse há dois mil anos que quando eu voltasse todo o olho eu me veria como é que todo o olho pode me ver se não entra a web agora mesmo lá no Japão nos Estados Unidos na Inglaterra em qualquer país do mundo alguém pode me ver porque como eu disse o que eu disse só que eu não preciso dizer porque o óbvio é o lulante não carece de explicação eu não preciso dizer que tem que ver também o lado negativo porque se nem a energia elétrica não funciona só como positivo pensar que a net vai funcionar só como positivo não tem o negativo também tente acender uma luz usando só o lado positivo do fio não acende tem que ter o negativo então também a net é as duas coisas e os inteligentes os inspirados aqueles que buscam no pai inspiração eles vão usar a net só positivamente até para fazer pesquisas é fantástico hoje em dia você fala lá com o tio Hugo no instante e te mostra o que precisa pronto agora só que tem que ver meus filhos tem que ver bem o que tu vai pedir para o tio Hugo porque ele pode te dar coisas que não vão fazer bem para a tua saúde tem que ver ele é o que tu pediu assim é tudo na net a net tem uma benção de Deus mas como a chuva também é uma benção de Deus se alguém fica muito dentro da chuva pode ficar gripado te ficasse na chuva te molasse está gripado então não é mas está gripado dá para ver e longe de mim porque é um negócio de vírus meus filhos então tá vírus também não veja que até na net vem vírus pegou gripe na frente do computador também não então não sei ah foi ali que passou a gripe está ali a culpa mas tudo bem isso aí é compreensível ser incontrolável isso é inevitável os vírus estão por aí flutuando tu entra no elevador quando tu sai pode sair dela gripado e mesmo que o elevador estiver sozinho pode pegar a gripe lá dentro que às vezes o último passageiro estava gripado e pode pegar sim assim como pode fumar através de outras pessoas compreendeste tenho toda a minha paz feliz sempre Rabi por que existem doenças que os médicos não conseguem descobrir mesmo a pessoa fazendo vários exames são as doenças efetivamente espirituais são as doenças que são espirituais também porque todas as enfermidades físicas tem sempre início na enfermidade da alma mas tem enfermidades que depois elas vão para o físico e no purgatório o paciente pode recuperar-se mas a doença quando não atinge o físico que fica só flutuando em torno do corpo é a doença espiritual exemplo tem uma doença espiritual que os médicos não conseguem resolver o pé não se torna a doença espiritual porque tem por que porque é o espírito que invade o corpo do outro e o outro existem não quer ceder daí os dois vão pro chão e ficam babados eu tive cuidado de vários casos como este quer dizer que a pessoa Que se um espírito quer invadir teu corpo Teu espírito é mais fraco Daí o teu espírito rembe-se E ele se afasta do teu corpo Mas se um espírito quer invadir teu corpo Ele é no mesmo patamar do teu Daí tu vai resistir E aí os dois vão pro chão É simples Então tem doenças assim Que não dá para o médio O alzaio, por exemplo É uma pessoa que se suicida lentamente Ou melhor, ela é mais grave do que o suicídio Que concerna o câncer Que a pessoa Começa a se desinteressar Os parentes começaram a desprezar ela Ela começa a manter uma ocupação O demônio do ócio Vai falando coisas boas na orelha dela Ela vai indo E vai indo Quando ela se desinteressou Ela sai do corpo Ela sai Por isso que a vítima de alzaio Não sabe reconhecer os parentes Porque daí quem entra no corpo O corpo dela vira um táxi Quem entra no corpo São os outros passageiros que vêm Daí porque diz Quem é você? Porque aquele passageiro que está ali Não conhece o parente Do titular do corpo Que já não está mais ali E os parentes ficam todos sofrendo A pessoa com alzaio É uma purgação para todos Mas é isso aí É muito complicado explicar isso Espero que alguém Pelo menos tenha compreendido Mas é isso aí O alzaio é isso É uma doença Que não dá para cortar o bisturí Que não dá para estirpar E assim tem muitas outras doenças Que eu não me lembro agora Mas são doenças O câncer Só que o câncer já é um suicídio Um suicídio consciente ou inconsciente Tem pessoas que se suicidam conscientemente Independente de uma cabeça De tomar formicida Ou secuda Se suicida quando diz assim Ah, a vida mais não tem sentido Não tem mais sentido Quero morrer Daí Quando ela fala isso de verdade Com todas as forças dela Ela desperta todas as células Saudáveis Para virar cancerosa Daí começam umas Vão ficando e vão Gerando outras e outras Quando vê a pessoa Daí o médico ainda sentencia Olha, esse teu câncer pode ir até a bexiga Até o estômago Para onde o médico diz que pode ir A pessoa já leva Com poder também para aquele lugar É coisa louca Eu sei que é difícil explicar isso Assim, né Mas é a realidade Longo, 43 anos de vida pública Lidando com pessoas Com esses problemas Nunca, jamais Digamos assim Pedi para alguém me procurar Porque eu disse agora Vem me procurar Aí eu peço ao pai a bênção E até um psiquiatra Em Belém do Pará Doutor Antenor Costa Que tinha exames de laboratório Com leucemia E ele veio pedir Porque veio humildemente pedir E ele obteve A cura do meu pai Não, meu pai curou ele E ele vinha lá na prisão Quando eu estava na prisão Em Belém do Pará Por causa do ato libertário Ele vinha de madrugada Trazer Coco Para tomar água Trouxe mosquiteiro de rede Vinha lá em Belém do Pará Na prisão Na prisão de lá Com rede Não é cama, né E daí tinha que ter um mosquiteiro de rede Ele trouxe lá Vinha de madrugada Até para ninguém ver Porque ele foi ameaçado Ele era diretor de um hospital E foi ameaçado Que se ele dissesse publicamente Que ele tinha obtido a benção Do curador do câncer Do sangue Ele seria demitido Mas ele foi Que Deus agora Há 30 anos Deve ser já partido Mas que Deus O tenha em sua santa paz Mas ele quis Ele foi na televisão E disse Que queria dar testemunidade E ameaçado Ele não pôde ir para o ar Todo o povo do Pará Viu isso E sabe que isso é verdade Tem em toda a minha paz E os meus discípulos que estão aqui Aliás, na internet Tem o que eu fiz em Belém do Pará Está lá na internet Para quem quiser ver A minha prisão O ato de liberdade Está tudo lá Quem quiser poder espiar lá e ver Que eu sou o único ex-detento Que faço cristão Demonstrar Todo o meu período carcerário E que eu saí da prisão Sem depender de advogado Porque tem como também Estar lá esquecido Que eu recusei advogados Porque eu sei Que eu não estava preso E sim Descansado Uns 15 dias E o Igreja Tribunal de Justiça Do Estado do Pará Me liberou Sem Problema nenhum Sem depender de advogado E o Dr. Jair de Santo Rocha Ainda deu a cadeira dele Para eu sentar E disse Eu não te crucifiquei como pirato Isso que eu estou falando É verdade Está até no livro de espectador Para quem quiser ver Tem em toda a minha paz Eu quero aproveitar o ensígio Dessa reunião Que estou aqui com a família Também para pedir ao Pai Que conselha a graça A paz A misericórdia E paz Para o meu filho querido Que desencarnou Lá na França Que me serviu durante 12 anos Mas fiquei sabendo ontem Que ele descansou Eu sabia Mas veio a confirmação oficial Na França Que Deus O tem Sua santa paz Pode seguir Evandro Se Deus nos deu O livre arbítrio Por que então Se zangou com a humanidade E mandou o dilúvio Se Deus não deu Não ainda deu Se Deus nos deu O livre arbítrio Por que então Se zangou com a humanidade E mandou o dilúvio Isso é uma interpretação Muito boa pergunta Porque é uma interpretação Equivocada da Bíblia Assim como também Está lá escrito Que depois Deus Se arrependeu do dilúvio Primeiro que Deus Não mandou o dilúvio Depende de interpretar Porque a Bíblia É um livro de letras mortas Repletas de fábulas Lendas Metáforas E parábolas Então Deus não mandou o dilúvio Quando Ele falou para o Noé Que ia haver o dilúvio Ele está prevenindo O Noé Do que ia acontecer Mas o dilúvio veio Por conta das ações Defastas Praticadas pelos seres humanos Assim como atualmente Os problemas Problemas ecológicos Não é castigo De Deus Que as geleiras Estão se despencando Não é castigo De Deus Que os climas Estão mudando É o homem Que fez coisas erradas Aqui na Terra Fez mal uso Do planeta Terra Do sol Da água E tudo É o homem Que polui É o homem Que é ambicioso Exercitando A ambição dele Deixando a flor Na sociedade De consumo E produz Porcaria de plástico E não sabe viver Como outrora Que fazia Usava uma garrafa Para tomar cerveja Depois eu volvia Lavava E usava Então é o homem Que naquela época Há milênios Violou tanto As leis terrenais Que promoveu Porque a natureza A mãe natureza Ela é rigorosa Ação e reação Tu faz uma coisa errada Pensa que ninguém está vendo Deus está vendo Através dos teus olhos E a mãe natureza Está sentindo Agora mesmo A gente tira Petróleo Embaixo da Terra Que é o sangue E a mãe inteira E os terremotos Vão acontecendo Então não é que Deus Mandou de louva É uma interpretação Equivocada Por isso que eu disse Que a Bíblia Só pode ser compreendida Se interpretar Cabalisticamente Com a noz E do artíssimo Tu pede ao pai Antes de abrir a Bíblia Ele te explica Agora se for abrir A Bíblia Como fazem os evangelhos Dos fariseus Que leem ela Literalmente Então daí Tu vais cometer Gravíssimos crimes Eu vi na televisão Com grande pesar Lá em São de Catarina Uns anos atrás Um jovem De uns 35 anos Que ele estava no hospital Ainda dizendo assim Explicando por que Que ele fez isso Que ele se automutilou Ele olha A interpretação Equivocada da Bíblia Ele se automutilou Cortou os documentos fora E de forma rude Foi baixar o hospital Daí o jornalista Perguntou para ele Mas por que Vocês fez isso Ele disse Ah eu fiz isso Por Jesus Eu não podia mais Suportar Eu pecava Todos os dias Minha mulher Estava fazendo comida Lá de shortinho E olhava para ela Já pecava Já ficava Pecando contra Jesus Olha só Por isso que eu digo Esse nome é obsoleto Jesus Meu nome é Igor E meu nome é antigo Quem quiser pecar pegue Mas vamos lá Vamos adiante Daí ele pega E diz assim Mas como assim De que forma Tu pecavas Só por ver Tua mulher Não era tua esposa Não era dentro Dos conflitos Da mãe natureza Se tira razão Acontece que Jesus disse Que se algum órgão No meu corpo Fosse por motivo Para escândalo Que eu estipasse E jogasse para longe De mim Aí eu pensei Meu Deus Que escândalo Eu quero que A pouco Estar com a minha mulher Eu sou um tararo Então resolvi Acabar com essa agonia Interpretação equivocada Da Bíblia Dizer que Que escândalo Que é o marido Sentir vontade De ficar com a companheira dele Que sabendo Quando ela está na cozinha Daí Porque Em qualquer lugar Se eles vivem Uma vida Em comum Coabitam Juntos Se escolheram viver juntos Entende Então Vem como É perigoso Interpretar a Bíblia Ainda Na Bíblia Erro de tradução Ou de escritor Também está escrito Que Deus Meu Pai Se arrependeram Do dilúvio Primeiro não foi ele Que mandou fazer o dilúvio Foi os homens Que praticaram atos Que culminaram E ainda por bondade Ele avisou O primogênito dele Que Primogênito dele Que vos fala Que ia ver o dilúvio Para poder Arrumar as coisas Né Então daí Depois Agora Depois disso Ainda está escrito Que ele se arrependeram Que Deus Meu Pai Jamais se arrepende O que faz Porque ele é perfeito E ele fez tudo perfeito Então É um equívoco Ai de vós Se buscais A Bíblia Interpretar a ela Por vossa conta Peça ao Pai Ele vos instruirá Vos iluminará Se for interpretar A Bíblia Ao pé da letra Sem a ajuda de Deus Você vai sair por aí Praticando incesto Fecundando tua filha Certamente Que esses homens Que praticam pedofilia Contra as filhas Certamente Interpretaram Equivocadamente a Bíblia Porque está lá escrito Que Ló Fez filhos Nas filhas Então tem que compreender Pedir para o Pai O significado Dessas coisas Antes de fazer Se você levar a Bíblia Ao pé da letra Você vai ficar lá Mandar Assassinar Mulheres E crianças Porque lá Até se que Josué Matou Muita gente Mulheres E crianças E aí por diante Então tem que Cuidado Não só a Bíblia Mas todos os livros Conselhados Cuidado Para não interpretar Por conta própria Busque sempre No Senhor A interpretação Cabalística Para não cometer Desatiro E depois sair Chorando por aí Ah, mas foi Jesus Que mandou Que é isso Insisto em dizer Não Nenhum crime Cometido Usar o meu nome Antigo E obsoleto Jesus Fica Por minha conta Por isso Meu pai me reenviou Com o nome novo Inri Que eu paguei O meu sangue na cruz Lembrai-me sempre Inri é meu novo nome Jesus é o nome Obsoleto Solo Mas pai Muitos anos Mas se for a vontade do pai Eu estou aqui Cumprindo a vontade do pai Eu estou Como está previsto Que quando eu viesse Voltasse Eu ia sobre as nuvens Se for a vontade do pai Eu vou sobre as nuvens Mas não voando com um passarinho Como quer E os evangélicos E sim No aeronave Pouso lá Em ferro de santar Entendeu? É porque eles pensam Que o banco Batalhinha Com as luzinhas Piscadas Procura imaginar Como eles deliram Eles esperam Que Cristo venha Pense bem Atenção Porque está na Bíblia Escrita assim Que como relâmpago Relâmpagueia Indo de uma Exterminada A outra do céu Assim será o filho Do homem No seu dia Então eles interpretaram Que eu vou vir voando Lá do céu Estou lá no céu Congelado Há dois mil anos Lá onde não tem água Para respirar Nem tampouco A temperatura Com pica 273 graus Céus negativos Então eu vou vir de lá Voando Como um passarinho Devo ter uma Bateria Que tem as luzinhas Piscando E daí eu venho aqui Assim que eles pensaram Enquanto que meu pai Me inspirou A dizer aos mil anos Que quando eu voltasse Todo olho me veria Obviamente pela internet E que eu viria Sobre as nuvens Obviamente No pássaro metálico Desses Que o nosso querido Patriota aí Bem se esforçou Para que acontecesse isso Inspirado por Deus O Santo Bom Ele ajudou Deu a contribuição dele Para que eu possa Chegar Nas países Nas cidades Quando chegar O dia do Senhor É numa aeronave E Dante Não já quer dizer Que não é minha Aeronave Nunca vou ter nada Nunca vou ter Bens materiais Nenhum Nada Nem essa câmara Não é minha Meu pai disse Que eu não posso Possuir Bens materiais E sim Será uma aeronave Do reino de Deus Que daí eu Chegarei Como Piscado Olha para cima Quando passa um avião De noite Não pisca Como relando É Só que não é meu corpo Que vai ter uma bateria Conectada E eu vou piscar E sim A aeronave Que vem lá em cima E dá para ver Piscando De uma extremidade A outra do céu E eu Mas está escrito também Que antes Do seu dia de glória Convém que o filho Do homem Padeça muito E seja rejeitado Por essa geração Lucas 17 Versículo 25 A 35 E eu acabei de ver A última porção Do gordo Cale-se amargo Da reprovação Então agora estou Me preparando Para o dia do Senhor É Meu pai disse Que era necessário Que antes Eu bebesse Eu calho Amargo Por que? Por que de novo? Por que? Eu já fui piscar E agora tenho que ser rejeitado De novo Meu pai disse Que se eu Não fosse rejeitado Se quando eu chegasse Aqui na terra Todos dobrassem Ao joelho Eu não podia Cumprir a minha missão Como é que eu ia saber Quem são os que amam a luz E os que amam as trevas Como eu ia distinguir Quem são os evangélicos Os que acreditam No lobo com pele de ovelha Não dá Agora sim não Assim eu sei Eu vejo Quando eu fui reprovar Por minha geração Eu vi quais aqueles Que acreditaram No falso profeta Então me odeio Blaseno Xinga Não odiam Agora os filhos de Deus Não Eles vêm perder Pedem a benção Às vezes no aeroporto Uma vez um comissário De bordo Dentro do avião Serviu para tomar a benção Porque havia uma úlcera Uma vez Numa cadeia No Rio de Janeiro Um comissário Pediu a benção Também por motivo De úlcera Entre a delegacia O gabinete De delegado E a carceragem Que o doutor Fontenelle Dizia assim Ah então se tu és Cristo Venha benção Meus presos Eu me levou lá Nesse trajeto Em 81 Ele me interrompeu Um carcereiro Pediu uma benção Qualquer lugar Agora mesmo no final Do programa Eu vou pedir ao pai Uma benção Olhem bem para mim Para o meu rosto Meus olhos Quando eu peço a vez Para ver que eu estou Sim Invocando o Senhor E não fazendo Como fazem Os lobos Com pele de ovelha Que vos ensinam A fechar os olhos Na hora da benção Para não ver Sem vergonha Estampada no rosto deles Eu vos ensino A abrir os olhos Na hora da benção Ficar nessa posição Com a mão de eles E eu invoco O meu pai E peço a ele Que vos cubra de benção No final do programa Não só para comprar Ios dos beneméritos Mas para todos Aqueles que estiverem Me ouvindo Eu peço ao pai Uns que nunca virou Na minha presença Mas podem Eu recebo correspondência Do mundo inteiro Que me explica Me agradecem Porque obtiveram a benção Que mudaram a vida Positivamente Depois que recebem a benção E eu não peço nada Não peço esmola Porque não sou mendigo Não chantagei o dízimo Porque não sou chantageista Não cobro Nada Porque não sou comerciante Daí de graça O que é de graça Você vê Se eu disse Eu compro O que está escrito Em Mateus 10 Versículo 8 Tenho em todos A minha paz Pessoal Fecha bem a benção Se tu podes Às vezes Contrariando O que os mercantilistas Da caridade Dos negociantes Da caridade Que dizem que não pode dar esmola Que eles querem que dê isso Para eles Se tu encontra Se tu encontra Uma pessoa Em estado De desgraça Na rua Que tu vê Que ela está E tu podes dar Isso vai te fazer o bem Entendeu? E agora Se tu não podes dar Não deboche dela Porque se ela Rogar uma praga Para ti Pega Então se tu não podes dar Olha para ela Com bons olhos Não Porque se um desempregado Está pedindo esmola Para ti Vai Tu disser assim Vai trabalhar vagabundo A natureza Conspirará De tal modo Que tu vai te tornar Pedinte também Então nunca deboche Nunca Jamais De quem está Necessitando De viver de esmola Porque ninguém Vai viver de esmola Se não tiver Assim Uma razão Forte para ser Claro Existem as piadas Sobre esmoleiro Aquele esmoleiro Que está lá no Rio de Janeiro Pedindo esmola Por um óculos Dizendo que era cego E depois Os contribuintes Viravam as costas E ele ia ler o jornal Tem isso aí Aí foi intercetado Por um contribuinte Que virou as costas E olhou para ele Que que é isso Você está lendo jornal Eu virei as costas Acabei de tirar uma esmola Ah não se ofenda comigo Eu não sou cego Nesse lugar aqui Eu estou de plantão Porque o dono Desse ponto Foi no cinema O cego Mas fora isso Mesmo assim Que você lê uma esmola Para uma pessoa Que não Que não merece Que ela não precisava O cosmos Conspirará A teu favor Deus Conspirará Então quer dizer Bem na verdade Pode sim dar Inclusive já que ele falou Do sermão da montanha Eu disse No dia desse Eu vou Voltar a falar Explicar Cada item Do sermão da montanha No momento Apenas para lembrarem E eu vou falar Alguma coisa Eu lembrarei Por um momento Só Inclusive para quem Está me vendo lá Poder compreender O mistério Que há entre Eu falar Do passado Do sermão que vem E aqueles que vêm Aí como eu vi Uma vez Um louco Com pele de ovelha Falar o sermão Lendo é claro E no final Obrigado pela presença Jesus Ai que horror Eu quis dizer Que Jesus Então olhe bem Preste bem atenção É O pai do Aneto O dono daquela Arapuca Chamada LBB Bem assim Se eu não escutasse Não acreditava Não acreditava Esse tempo Viu um outro Vigarista Interpretar O sermão da montanha Do jeito dele também Entende Um espírito Então olhe bem Assim que eu falava Bem-aventurados Pobres de espírito O reino dos céus Será deles Bem-aventurados Mansos Eles lhe darão a terra Bem-aventurados Que choram Eles serão consolados Bem-aventurados Que tem fome E sede de justiça Eles serão saciados Bem-aventurados Pacificadores Eles serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Misericordiosos Eles alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Corações puros Eles serão Deus Bem-aventurados Que são perseguidos Por causa da justiça O reino dos céus Será deles Bem-aventurados Sereis Quando vos insultarem Quando vos perseguirem E quando disserem Falsamente contra vós Toda sorte do mal Por minha causa Alegrai-vos E exultai Pois é grande A vossa recompensa Lá nos céus Foi assim que perseguiram Os profetas Que vieram Antes de vós A vossa luz brilha Aos olhos dos homens E quando eles veem As vossas boas obras Eles rendem glória Ao vosso Pai Que está nos céus E eu vos previno Não julgueis Para não ser de julgados Porque da mesma forma Com que julgades Também vós sereis julgados E com a medida Com que tiverdes medido Também vós sereis medidos Pece-se-vos-ará Busque-encontrareis Bata-se-vos-á Porque todo aquele Que pede-se-be Que busca-encontra E que bate-se-á Bom, isso é um resuméx Mas um dia eu vou explicar tudo Dentro da cada capítulo Daí eu vou explicar Dando-lhes a compreender Como usar palavras Que eu pronunciei Que eu pronunciei Há dois mil anos atrás Em uma montanha E compreenderei Isso para eu explicar Pois eu estou Ele começou a fazer pergunta Daqui a pouco Até que eu vou Montar o quebra-cabeça Para que todos possam Compreender o significado Do que eu falei Em uma montanha Você sabe o que está acontecendo Aqui? Por aí, por aí Hã? Mosca-vão A mosca Então diga para essas moscas Que é proibido aqui Entrar a mosca Pronto Proibido Então tá Vamos adiante Mas oportunamente Voltarei a abordar o assunto Porque eu vi Eu tenho visto Assim os malandrinhos Ficar aí Depois obrigado Pela presença Jesus Aliás, esqueci Não esquecendo Que Jesus é nome obsoleto Dele Meu pai disse Que eu paguei Com meu sangue Na cruz Meu nome novo Inri Que está previsto Em Apocalipse 3 No século 12 Que eu viria com um nome novo Jesus é um nome obsoleto E podem olhar Bem o significado Meu nome novo Inri Que ele é completo Entende? Então agora Não preciso mais dizer Quem sou Meu nome fala por mim Tenho toda a minha paz Solon Achar que uma coisa É a sua própria Vai perder Acaba perdendo Tem que tomar consciência Que o senhor é o senhor Agora Quanto a ser amaldiçoado Simbolo E a Sei lá O senhor pardo Isso tudo fica Pelo imaginário popular Pelo disque-disque Assim como também Dizem Coisas contra mim E não me atingem Para mim Tudo que falam de mim Inclusive Eles dão conselho Meus filhos Que me ouvissem Prestar atenção Se alguém Vos xingar E olhar Para o xingador Para o Emissor da xingação Então Estás reconhecendo Tudo aquilo Que ele falou Agora Se tu Não olhar para ele Quem vê ele Xingar Você é um debilóide Olha só Ele está falando Aquele cidadão Que está passando aí E não diz coisa com coisa Lembre-se disso Não deixe A ofensa Atingir tua alma Nunca Se a ofensa Não atingir tua alma Tu não vais Padecer De nenhum mal Agora Se tu carregar Contigo A ofensa Então Tu vais A aumentar O teu peso Porque não é só O peso espiritual Que aumenta É o peso físico Também Por quê? Porque tu carregando A ofensa De alguém Tu te tornas Ansioso E essa ansiedade O demônio da ansiedade Vai te obrigar A comer mais E vai aumentar O teu tecido Adiposo Em volta de ti Para quem vive Em um lugar Muito frio Dizem que é bom Às vezes Eu encontro Um benrocho Um churdo Eu não preciso Usar casaco Nada Porque tenho Minha graxa Que me protege Mas eu prefiro Me agadalhar Viu meus filhos Então Até porque Cargar na terra Muito peso É muito desconfortável Aproveitem Não sirve Para falar Sobre comida Que quando Alguém come Em uma mesa Farta Entope O estômago De comidas Sabe Aquelas comidas todas Pizza E etc E etc Naquela hora Que tu estás Comendo tudo Aquilo ali Ignorando Que o próximo Bocado Tem o mesmo Gosto do primeiro Ah Mas o cara Mas isso E o olho Grande E né Sabe o que acontece Que depois Quando tu vai Em um banquete Em uma festa Em um coquetel Ou vai aparecer Em outro lugar Ninguém vê O teu Excesso De tecido De pozo Ninguém vê Ninguém sabe Dos teus momentos De prazer Na hora Naquela hora Na hora Da glutonice Apenas aparece O caminhão De graxa Que tu te transformasse E te retornas Ainda de quebra Ponto de referência Do teu bairro Na tua rua Todo mundo diz Ah lá Onde mora Aquele gordo Aquela gorda Entende Então tem que cuidar Claro que existe Problema seríssimo De saúde Que tem pessoas Que tem Distorção No organismo Mas é bom Sempre vigiar Na hora de comer Que o prazer Da comida Naquela hora Eu falo isso Porque eu já ajudei Algumas pessoas E elas entenderam Tem um amigo Porque tem um amigo Ele diz assim Cada vez que eu vou comer Me lembro de ti E daí eu fico Só com o primeiro bocado É E daí ele mantém A elegância É Ele diz Pra em cada vez Que ele me lembra Vai na mesa Comer Ele lembrou Puxa Mas ele disse Que o próximo pedaço De pizza Tem o mesmo gosto Ou ele é gaúcho Então E o próximo churrasco A próxima linguiça Que eu vou comer É o mesmo gosto Então eu vou ficar Só com esse Então Assim eu lhes Conselhos Meus filhos Na hora de comer Lembrar Que o próximo bocado Tem o mesmo gosto Do primeiro Então come só O negócio O necessário Come para viver E não vive para comer Esse é um conselho Que eu dou Para todos Que me ouvem Com muito carinho Porque eu vou viajar No avião É desconfortável Quando eu tenho Muito tecido Adeposo Sentar no cinema Onde for Tem que às vezes Ocupar duas cadeiras Então eu tenho que Lembrar disso Eu aconselho isso Por amor Eu quero que meus filhos Sejam saudáveis Espertos Também não pode virar Um camiço Não pode virar Uma caveira Tem que comer Para viver E não viver Para comer Ok Tenho minha paz Magrelito Senhor Queria saber Se animais Que sofrem Nas mãos dos homens Têm seus espíritos Evoluídos Por esse motivo Não do que o animal Que sofre Nas mãos dos homens Eles não estão Aqui na Terra Para evoluir Aqueles animais Que são os Usados como cobaia Nos laboratórios Eles nascem Crescem e moram E não estão A função deles Aqui na Terra Não é evolução Pode haver Raras decisões Mas não é Dentro do contexto cósmico Para isso que eles vieram Que eles foram Que eles foram Porque eles foram Bem dizer Fabricados Quase que fabricados Para servir Que o cobaia No laboratório Então esses são espíritos Que Porque todos os seres Que se movem Sobre a Terra São animados Pelo sopro divino É lógico Até as formigas Então só que O espírito Quando ele Exaure A energia Que o animou É retornada Para a origem Não carece De ficar no purgatório Porque não chega A ter alma São uma energia Espiritual Uma partícula Espiritual Cósmica Do macrocosmo Tem todos A minha paz Ângela E como devemos Proceder Se habitamos Num meio familiar Repleto de energias Negativas E não temos Um lar próprio Para escapar A toda essa negatividade Simples Quando podes Se não tem Sequer um quarto Onde possas Invocar o Senhor Então no banheiro Invoca-o Então tu invocas O Senhor Com toda Tua sinceridade Tu Conseguiras Ele Te dará Poder Te Encherá De energias Positivas E que abrirá Cujas energias Abrirão Portas Para tu começar Uma nova vida Mas existe Um problema Da patinação Que geralmente Raramente Alguém consegue Se escapar Do labirinto E patinar Mas na medida Que ele começa A receber uma bênção Para sair Do atoledo Começa a olhar Para os que estão Em volta Como ela acabou De dizer Que ela considera Inimigos E começa a querer dizer Está bem Agora eu vou fazer isto Agora eu vou Comprar uma casa Para mim Daí toda aquela Corriola De pessoas Que estão contra ela Começam a vibrar Contra E ela fica vulnerável Porque ela não soube Guardar o segredo Íntimo dela Com o Senhor Ela usou Daí Querendo ou não Consciente ou não Usou as bênçãos Do Senhor Para Indicar Para Azucrinar Para Atormentar Aqueles que estão Vivendo uma vida Infernal Desgraçada Porque desgraçado É alguém que não tem graça O que comer É família Assim por diante Então Ela vive no ambiente Se essa pessoa Estou compreendendo O que ela quer dizer Que ela vive no ambiente Inclusive Se torna mais difícil Para ela O ambiente Depois não vai falar de mim Ela não podia falar de mim Quando ela viu Conselho para todos Os que me ouvem Quando começam a ver Se começam a ver Quem sou Não cometa A imprudência De querer Converter Quem quer que seja Porque eu disse Há dois mil anos Que muitos serão chamados De poucos Os escolhidos Aqueles a quem Deus revela Quem sou São escolhidos Que Deus revelou Mas ele não pode Tribulear aqueles Que não conseguem ver Que são cegos Daí você não consegue Ver Vem que você está louco Você está louco Imagina um Cristo na terra Imagina ele Cristo é o Cristo Então o negócio É não falar Uma discípula minha Muito sábia Muito inspirada Quando ela veio A minha primeira vez A família toda Ficou sabendo Daí quando ela voltou Caíram todos sobre ela Como é Ele é ou não é Cristo Naquele tempo Lá em Coríntia Eu só me abria Pela televisão Assim raramente Em debate Em debate com Lobos Com pé E daí Ela disse Olha Não Ela já foi prudente Ela disse Olha Não sei Mas que parece Parece Ai pronto Você está louca Não pode ser Cristo Ela viu Que não podia falar Entendeu E prudentemente Ela esperou mais de anos Completar maioridade Quietinha Sem falar novamente de mim Até que ela Quando tinha maioridade Ela disse Agora eu vou viver Onde eu quero viver E vou viver Com Cristo Com o Filho de Deus Está comigo Faz mais de 20 anos Ela conseguiu Hoje em dia A família dela Toda Respeita Tem alguns até Que tentam Se comunicar com ela Mas só que Ela foi prudente Ela foi inteligente Assim eu recomendo Que alguém Não é obrigado A partilhar Com as pessoas Aquilo que tu sabes Que ela Você Minha filha Eu recomendo Que tu dá uma lidazinha Ou assista o filme Fernão Campelo Gaiota Lá tu vais entender E eu vou ainda Dar uma brechazinha Para compreender E a quem tiver me ouvindo Se de repente Você descobre Que uma comida diferente Que você acha Que essa comida É boa Muito deliciosa Você dá Um pedacinho Uma porção Para o teu parente Comer Que não é isso Quase o forno Por que insistir Em dar de novo Por que Não dá mais Deixa o teu parente Comer O que ele Come O trivial dele E tu come Aquilo que tu gostas Assim também O alimento da água O alimento espiritual Certa feita Eu escutei Uma Uma piada Assim Que Disseram assim Que uma velhinha Estava comendo Excremento A velhinha já era Caduca E o netinho Estava comendo caviar Dizem Vovô Olha que delícia Esse caviar Caviar russo Mas O que é isso Netinho Eu não quero Eu estou comendo Aqui minha comida É muito boa Cada um come O que lhe apetece Entende O gosto Não se discute Diz a velhinha Entende Então assim é Se você gosta Se tu queres alimentar O teu espírito Tu queres Viver Essa simbios Fantástica Com o supremo Criador Do meu pai E outros Não querem Aqui em Brasília Em 1981 Eu tinha um seguidor Que disse para mim Assim Quando eu estive Em Brasília A penúltima A segunda vez Ele disse para mim E olha que eu fui Hóspede da casa dele E tudo Daí na segunda vez Que estive aqui Ele era o meu anfitrião Andava comigo Foi comigo Lá na Câmara Dos Deputados Enfim Era um coletão De imóveis Que Tinha um vínculo Místico Daí quando Voltei em 1981 Aqui Ele perguntou E disse assim Para mim Me ofereceu A casa dele Para dormir Me hospedou Mas assim Agora eu sou Um boêmio Agora eu quero É isso Mais aquilo E começou a falar Tipo Visitar o Badu Da época Que era um Badu Terrenal Não era virtual E E eu digo Bom Se é isso que tu queres Ah porque eu sou Ainda Falou em uma forma Bem chocante Ele falou Eu sou um Um Sodomista Um pudranhão Era uma coisa Parou as coisas E eu digo Não meu filho O dia que tu quiseres voltar a mim Eu peço ao pai Que rei sou Mas ele insistiu Que como amigo Ele queria que eu ficasse Sem eu estudar lá Eu fiquei na casa dele Eu tenho ido embora Eu não vinha mais lá Só vinha de noite Não vinha de noite Nem um dia Só vinha uma vez Outra Se me deu um oi Para ver E eu compreendi Então As pessoas descem E sobem Entendem meu filho Então eu desejo de coração Que cada um E tu Vinha ouvinte Essa Angela É aquela de Portugal Pois é Então minha filha Eu desejo de coração Que tu nas orações Com o pai Lá no teu quarto Com a porta fechada Encontra As energias positivas O poder Para começar Uma nova vida E de repente Só não fique Tentando Converter ninguém E não fala mais Quando vai ver na internet Que eu estou aqui na terra Procure ver Sem tentar Obrigar outras pessoas A ver Aí tu vai conseguir Amadurecer Adquirir estrutura Para daí sim Tu pode falar Com qualquer pessoa E vai poder até iluminar Tenham todos A minha paz Solon Maia Inri Para mim Você está de parabéns Um novo começo Está por vir Sinto que suas palavras São de conforto Assim como as do Messias Nada além da sua bondade É mais importante Diante da vida Eu recebo com júbilo E graças Peço de proteção A todos os meus Que o Senhor Deus Meu Pai Considere a proteção Abençoe-nos 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 Ele pode também Participar Que outra pergunta Danilo Elton Última Danilo Elton Desafio Henri Cristo Henri O Senhor conseguiria Apontar três coisas Que se salvam Nessa sociedade Atual E deveria ser tomado Como exemplo Na construção Da nova sociedade Após Hicatombe Três coisas Que se salvam A vontade A vontade De Perseverar De Sobrepujar Os obstáculos Que existem No coração E no cérebro Na mente De alguns brasileiros Essa vontade Perdurará Sobrepujará Todas as coisas Porque o poder Da mente Protegido Pela energia Do Pai É Abassalador A outra A outra Tão barcial Com a graça Do Pai É claro E a água Para que Porque ninguém vive Sem água E a água É meio inusitária Mas a outra O ar Que a gente Precisa para respirar Que acabei de sentir Que poluíram Aqui Algum vizinho E numa chácara Fez uma Fogueira E está chegando até aqui Ainda bem que está No final do programa São essas três Questões principais Que haverá De sobreviver No transcorrer Dos séculos Mesmo depois Que Ecludiu A guerra Nuclear Agora vou Que pena Que esses vizinhos Em vez de jogar o lixo Longe Vem queimar Tudo bem Vocês estão sentindo Em casa O cheiro É Virtualmente Dá para sentir Meus filhos É Perpendo Bom É o cheiro De plástico Queimado Bom Vou Antes de pedir ao senhor Lembrar uma vez mais Que Na luz do meu pai Senhor e Deus Queimim Eu continuo Amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente Desiguais Na medida Em que se desigual Vou pedir ao pai A bênção Não sentir o cheiro Por isso Pensam que o pai Mas eu senti Não gostei O pai Eterno E inefável Deus Infalível Criador Do universo Das Culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo verem Abençoe teus filhos Com saúde Do seu justiça Porque tua É toda glória Para todos Eu sempre Ao pai Que o paz Sejam todos Meus filhos Até sábado E até sempre Uma excelente semana A todos E até sábado Que vem Dos Do 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 Obrigado.